filha me fala que que é isso aí é uma teia com um monte de insetos uma teia com um monte de insetos me explica quais são esses insetos aí borboleta marimbondo mariposa cigarra uma irmã da formiga e uma formiga e uma formiga ah tem mais formiga então né então tá bom é porque as formigas são mais pequenininhas elas prendem mais fácil né Ah então aqui é uma teia de aranha e a gente vai contar uma história hoje não é mas espera aí a gente vai contar a história para quem para eles aqui para as pessoas que estão ali do outro lado muito bem gente presta atenção nessa história era uma vez lá na floresta a dona aranha e adora fazer suas teias e prender os animais não queira queira fazer mal para os os animais os insetos na nossa historinha tem animais tá veja só a dona aranha que que a dona aranha gostava de fazer ela gostava de contar histórias muito isso era aquelas histórias longas e muito chatas ninguém aguentava a dona aranha e certo dia quem estava passando pela floresta Sofia que é esse mostra pessoal o grilo o grilo que adorava saltitar até que um dia o que aconteceu com ele também acabou preso na teia da dona aranha e a dona aranha adorou porque ela queria um amigo novo para contar suas histórias e aí ela voltou para cá e ela falou senhor grilo que bom que você está aqui porque olha lá no lago ontem eu tava com as minhas amigas e aconteceu isso e tinha rendinha e tinha muitas teias e gente aquela história que não parava mais né filha e aí o grilo já tava desesperado mas só que o tempo o que aconteceu com o tempo o tempo passou passou muito tempo e o grilo já já tava que não aguentava mais a história longa da dona aranha mas aí perto da floresta estava passando outro animal mas só que esse você vai deixar o papai porque é perigoso esse animal qual que é o nome dele depois eu deixo você brincar crocodilo que olha os dentão dele e aí ele passou por ali e quem falou com o grilo quem falou com um chacaré o grilo o grilo que não aguentava mais ele esperou a dona aranha dormir falou o senhor jacaré eu duvido que você corte essas telhas com esses seus dentes afiados eu vou conseguir mano aí eu vou conseguir eu vou conseguir eu corto tudo olha só nossa você consegue mesmo duvido que você corte todas as telhas e ele foi cortando gente o senhor jacaré ele foi atendendo o pedido e foi cortando toda a teia e ele se concentrou e ele foi ali cortando tudo o senhor grilo e todos os animais conseguiram fugir a dona aranha assustada falou quem está acabando com as minhas teias e aí o crocodilo não pode mexer nisso e o crocodilo tem os dentes afiados e aí o senhor crocodilo falou olha dona aranha eu não quero conversar com você o senhor grilo me desafiou e eu acabei com todas as suas teias e aí a dona aranha entrou numa confusão com o grilo o pai eu posso eu posso prender o grilo não é grilo eu também falei errado prende e aí eles começaram uma confusão e quem acabou ficando preso também Sofia o jacaré o jacaré ficou preso e aí a dona aranha começou a contar todas as histórias para o jacaré tá bom filha tá bom por favor tá bom tá bom já tava bem preso aí aí que aconteceu eu vim mais para cá para o pessoal te ver também calma ó o jacaré ficou preso e passou bastante tempo passou tanto tempo e a dona aranha ali com o jacaré falando aquelas histórias ai senhor jacaré estava com as minhas amigas lá no shopping e aconteceu isso eu comprei uma rendinha e depois eu comprei outras teias de aranha e gente o senhor jacaré estava preso todo enrolado não aguentava mais a história da dona aranha mas ele estava esperando outro animal passar ali para salvar ele e o grilo com aquela e o grilo foi embora o grilo foi embora calma depois você vai brincar gente eu trouxe a Sofia aqui para contar essa história para mostrar que nesse tempo de isolamento social que a gente tem mais tempo com os nossos filhos a gente tem que apostar nesse tipo de atividade lúdica para ampliar o repertório criativo e de cultura das nossas crianças e principalmente estreitar os laços os vínculos fraternos entre pais e filhos faça isso também com seus em casa manda um beijinho não manda um beijinho e fala para ele se você gostou se você gostou dessa história ou não para eles deixarem aí nos comentários se vocês gostaram dessa história cliquem aqui embaixo nos comentários o vídeo da Sofia isso aí gente valeu obrigado e o jacaré tentando sair ele não consegue para que e